E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um presentaço que eu ganhei da senhora Nelcy e do senhor Wagner, o meu colega lá da TV Pampa. Eles me deram um lote cheio de fitas originais e eu vou mostrar todas para vocês. Já fica aqui meu agradecimento para a senhora Nelcy, para o senhor Wagner e caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros VHS Maníacos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o videocassete e vem comigo! Então eu vou começar a tirar as fitas aqui da caixa. A primeira delas é Vestígios de um dia, aquele filme que tem oito indicações ao Oscar, com o senhor Anthony Hopkins. Muito legal, olha só, eu vou mostrar aqui a lateral. E vamos ver então a fita VHS com o filme legal, o selinho, a versão legendada. Pessoal, é muita nostalgia a fitas VHS. Eu gosto muito das capas também que eles faziam. Vamos agora para o próximo filme que veio nesse pacote que o Sr. Wagner me deu. E a dona Nelcy, olha só que legal, Mob Dick, pessoal. Lançado pela Warner, que máximo, olha só. Essa capa. Um filme dirigido por John Huston também. Vamos ver como é que está por dentro das fitas. Olha só que máximo, que legal. Da Warner Brothers. Não tenho na minha coleção em nenhum formato. E agora eu tenho esse nostálgico em VHS. O próximo é um lançamento aqui da Top Tape, Aliança Mortal, com o Ruther Howard. É sobre um tipo de prisão que eles colocavam essa, digamos assim, coleira nas pessoas eletrônicas. E é isso que fazia segurança. Não cheguei a ver o filme, eu só li a sinopse e achei bem interessante. Quem viu esse filme, coloca aqui embaixo nos comentários, para dizer o que acha desse filme. Aliança Mortal. Muito legal. Também não conhecia, não tem nenhum formato também. Então é mais um filme aqui para coleção. E vamos seguindo. O próximo eu já conhecia, pelo menos de nome. Bate 21, Missão para o Inferno. Esse filme, eu já tive há anos atrás, quando eu comprava os filmes em VHS. Na época só existia VHS. Eu cheguei a ter esse filme. E agora está de volta na coleção. O Bate 21, lançado pela saudosa Videoarte do Brasil. Olha só que legal esses selos, pessoal. Muito legal. As fitas da época. Basse. Era qualidade nas gravações. Vou deixando aqui no cantinho os filmes que eu já mostrei para vocês. Seguindo aqui, Próxima Vítima, com Charlize Bronson. Confesso que também nunca vi esse filme. Eu conheço só pela capa. Me lembro muito das locadoras terem isso nas locadoras, mas nunca acabei alugando. Porque o meu foco antigamente era mais terror mesmo. E os filmes que eram lançados. Olha só, pessoal, a fitinha azul. Quem se lembra da época das fitinhas azuis? Muita nostalgia. E esse flat, que é essa partezinha aqui, na cor branca. Que cada época, sim, teve uma determinada cor de fitas. Que era usado mais para inibir a pirataria. Seguindo outro clássico aqui, com Robert De Niro. E com Robin Williams, grande ator. Tempo de Despertar, que eu também não tenho na minha coleção. Não sei se foi lançado em DVD, mas eu não tenho na coleção. E vou assistir em VHS. No bom e velho VHS. Olha só. LKTEL Vídeo. Olha só que legal os selos ainda intactos. Da LKTEL Vídeo. Tempo de Despertar. Muito legal. Aqui com Robin Williams. Awakening. E Robert De Niro. Eu, particularmente, sou fã dos dois atores. Essa outra fita. Tava a capa do Missão Impossível, com Tom Cruise. Mas, na verdade, é uma outra fita. Que é uma gravação da TV, lá onde eu trabalho. A TV Pampa. E veio algum Pump Sports. Mas, como eu não tenho um videocassete. Que vocês podem ver aqui. O formato é SVHS, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aqui o logotipo SVHS. VHS é um formato profissional de vídeo. Que teria, no caso, mais resolução do que o VHS. Eu confesso pra vocês. Porque eu sou muito curioso. Eu coloquei no meu videocassete tradicional. A imagem ficou oscilando. E só deu pra ouvir o áudio. Mas, teoricamente, é um formato profissional de vídeo. Que tem que ter um vídeo super VHS. Coloque aqui embaixo nos comentários. Quem possui um videocassete com essas características. A próxima fita é um relançamento. De Voltar a Morrer. Que, normalmente, os filmes de sucesso eram relançados. Na época do VHS. E vinham na capinha de papelão. E muitas locadoras, muitas pessoas, recortavam. E colocavam nesse estojo plástico. Mas, esse é o relançamento de Voltar a Morrer. Muito legal. O elenco também é de peso. E é uma fitinha da Paramount. Na época. Que eles tinham acabado de... Quer dizer, eles faziam uma parceria com a Sikvide. A Sikvide lançava Paramount e Universal. O próximo filme. Billy the Kid. É lenda. Olha só. Da saudosa Globovide. Muito legal. Com o Val Kilmer, pessoal. Filme faroeste. Eu tenho alguns faroestes na coleção. Mas, em VHS, esse lote é o primeiro que tem no gênero VHS. Olha só. Que saudoso. Essa etiqueta, pessoal. Globovide. Muito legal. As fitas dos Trapalhões. Algumas das Xuxas. Da Xuxa. Viam com esse logo aqui da Globovide. Muito legal. Billy the Kid. A lenda. O próximo filme eu tenho em DVD. Mas vou manter esse aqui em VHS. De tudo por amor. Que a primeira vez que eu assisti esse filme foi em VHS. É o filme estrelado pela Julia Roberts. Campbell Scott. E foi dirigido por Joel Schumacher. Que dirigiu o Batman Eternamente. E o Batman Hobby. E também ele dirigiu Garotos Perdidos. Esse último eu gosto bastante. E tá aqui a versão em VHS. De tudo por amor. Olha só. Com a selinho da Fox Filmes. Muito legal. E o lançamento da época era da Abril Vídeo. Não esqueça de rebobinar as fitas. Pois o próximo a assistir pode ser você. Quem se lembra dessa mensagem no final dos filmes. O próximo achei a capa muito legal. Foi lançado pela Alpha Filmes. As Viagens de Gulliver. Esse daqui pessoal. Tem o elenco de Ted Jansson. Ted Jansson. E Mary Steinberg. Eram muito populares esses atores na época dos anos 90. Eles faziam muitas comédias. Mas esse aqui do gênero de aventura. Olha só que máximo. As Viagens de Gulliver. Muita gente só conhece a versão nova. Com Jack Black. Mas esse filme teve várias versões. Inclusive mais antigas do que essa. E olha só a fitinha. Eu tirei aqui o selo. No caso da locadora. Só pra ver como é que tava a fita. Mas tá tudo direitinho. Já foram limpas no caso. Já limpei todas. Então eu só tirei o selo pra mostrar pra vocês. Que é possível sim limpar fitas VHS com mofo. Muita gente coloca as fitas fora. Porque mofa gente. Não. Esse mofo tem como ser retirado das fitas. E inclusive eu vou fazer em breve um vídeo. Mostrando como eu faço. Esse processo que usa álcool isopropílico. Pode ser feito também a seco. Com máquina. Enfim. Eu vou mostrar pra vocês. Como deixar a fita limpinha. E pronta pra ser assistida novamente. O próximo. Os Pistoleiros do Oeste. Muito legal essa capa. Ela tem uma coloração de fundo. Que lembra um papel antigo. E é lançado pela Beta Filmes. É uma distribuidora independente. Da época do VHS. Eles lançaram alguns títulos interessantes. E da Beta Filmes com Alpha Filmes. Nem sabia. Olha só. Da mesma empresa. Os Pistoleiros do Oeste. Olha só. A marquinha aqui em cima. E uma etiqueta da locadora que eu vou manter. Porque enfim. É muito saudosismo. É uma história. Faz. Fez parte da história. Essas locadoras. E aqui temos Robert Duvall. Tommy Lee Jones. Danny Glover. Angelica Houston. Super elenco. Eu quero conferir esse filme aqui. Que eu também não conhecia. O próximo filme. É esse aqui. Com Ruther Hauer. Fuga no Ártico. Pessoal. Parece ser interessante. E foi lançado pela Europa Filmes. Deixa eu botar aqui na frente a capinha novamente. A lateral. Fuga no Ártico. Muito legal. Essa fita. E vou mostrar por dentro do. Saudoso consórcio Europa Severiano Ribeiro. Eles lançavam filmes da Cannes. Da Europa Karate. Enfim. Da Europa Filmes. Era do mesmo grupo. E vinha esse selo aqui. Dourado. É. Esse selo dourado aqui. Tentar pegar nas fitas. Para demonstrar a originalidade. Da época do VHS. Vou colocar aqui direitinho. Fuga do Ártico. Pessoal. Coloca aqui embaixo nos comentários. Se vocês já viram esses filmes que eu mostrei. E por último. Mas não menos importante. O Trem do Inferno. Pessoal. Um filme com Charles Bromson. Eu não conheço esse filme aqui. Mas coloque aqui embaixo nos comentários. Quem conhece. Quem curte esse filme. E dessa produtora opção vídeo. Eu tenho também um VHS daqueles dos dinossauros. O vídeo oficial dos dinossauros. Lançado em 3D. E agora esse faroeste aqui. Que é até um clássico dos anos 70. Do final dos anos 70. Pelo selo opção vídeo. Aqui é só passar uma colinha bastão. E volta a vida este selo. E o que vocês acharam destes presentes que eu ganhei? Coloque aqui embaixo nos comentários. E novamente eu agradeço a senhora Neusipelis. Super presente. O senhor Wagner. Meu colega de TV Pampa. Muito obrigado. E claro. Vou cuidar muito bem deste presente. Se arrepender já sabe. Está aqui na minha coleção. Eu devolvo. Então caso você não seja inscrito aqui no canal. Clica no botãozinho aqui a sua direita. E faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho. Dá uma olhada aqui a sua direita. Que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá.